Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Cris e Calma Games, se quiser deixar aquele joinha para fortalecer Muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas E obrigado nossos patrocinadores Hoje vou trazer aqui para vocês uma gameplay aqui de Free Fire Se quiser jogar comigo também, a minha ID vai estar aí na descrição da gameplay Só adicionar aí, beleza, vai ser um prazer jogar aí com vocês E lá vamos nós, tomara que eu não morra de primeira Eu que estou em prata 2, estou tentando chegar aí Prata 3 e pegar um ouro aí Um ouro, mas está complicado Também temos disponível aqui nosso Seja Membro Por apenas R$2,99 Você assina Seja Membro e vira patrocinador aí do nosso canal Tô jogando aqui no emulador, né, no PC Beleza Vou dar uma giratória nele aqui Ah, o placar, essa questão Pra não tiver mais arma, né mano O negócio é saber onde tem mais arma, mas tem essa também Aqui em cima, aí é garota Aí para, e esse menino Se não gosta daquela top-se lá, não é? Aí, consegui trocar Tamar com os camaradas, deixa pra vir aqui, só na última safe, né, pô Abraço com nosso amigo Mikael, que joga aí conosco também Nosso amigo Igor O Zói O Dana deu o Zói de gato, né E eu já fiquei com aquela expectativa, eu vou morrer, eu não vou, eu não vou Porque os caras quando caem aqui já vem envenenado, né, virado um saco de batata Abraço com nosso amigo Luciano, aí também, o Danadinho Nosso amigo Regis, lá, tu mora em mim Tomara que ele tenha muita gente, papai Não me mate não, amigos Abraço com nosso amigo Pedro, também o Pedro que passou essa acessa aqui pra mim, né Depois que ele passou essa acessa aí, amigos É só capa num pote, nada Na boleia dos camaradas Garbeta sem fogo jogando, só vem aqui, né modo solo BR ranqueada já foi pro saco tomou na jaca e saiu relacate, relacate kit, kit, kit quase que ele me derruba também escapei por pouco um pé de rato desse isso que eu gosto de matar sem dó esse pedado aqui ainda é maior é um de brincadeira não respeito a minha história mais não já não tem muita né vou falar a verdade tô tentando subir aqui pra praia mas tá complicado, vou falar a verdade o tempo dessa bolha aqui do CRC também tem uma coisa que só pega pra restaurar acho que é dois minutos pra morrer rápido né, pra restaurar filho da mãe cadê ele tem kit mais, cadê meu garoto aquele poder do tá no dever das fortes o camarada corre pra ali né vou matar outro aqui vou ter que subir sebo nas canelas e vamos lá tomara que não me matem que não seотрى porque eu tenho tempo vou ficar com a da barra, a rajada do... E aí 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 Ah, que eu sou ousado, não é essa amiga, né? Não vou não com o negócio ali que tá longe, aquele... do drop, né? Esse pick aqui que é full... Ia ser a dele na deal, hein? Ai, cacete, boy. É, vamos ter que ir lá, não tem problema com o Renal, cara. Vai rezar pra que os caras não me matem, né? Epa! Deu sinal de um por aqui, mano. Derrubei ele. O que? É. O que? O que? O que? O que? Ah, pra casa da poxa, que miserável, vamos lá de novo, eu quero esse cara pra me matar, eu não quero ver não, ele me derrubou agora a pouco, porque eu não iria me matar, eu que jogo aqui com CR7, né, o donadio, aumentei aqui o nível dele todo, né, tá no máximo mais 6. Vamos lá, vou tentar pular lá no último lá, mano, porque tá complicado, hein, seu duro de pôr a perna. Vou tentar pegar aqui o Pratina 3 agora, mano, você é doido, vou tentar aí sobreviver, também tem essa, né. O negócio é sobreviver, pô. Preguicinha lascada. Obrigado, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, muito obrigado pela ajuda. Aqui. Vamos pegar logo essa casinha aqui. E aí . . . O que é que é isso? Tem que ter minha equipa. Ai, caçamba. Que sorte, hein? Tá com duas armas iguais, pô aí. Ela me complica, hein, mano? Eita capa bonita, cara. Mano do céu. Pega o camarada de longe. Pega o camarada de longe. É, vou ter que sair daqui porque... Pega o camarada de longe. Pega o camarada de longe. É, vou ter que sair, mano, infelizmente aqui. Vai tomar na casa da perga, desgraçado, vai. Que porra de arma é essa, hein? É, vou ter que sair daqui.